Item 6, processo 48.500, 118.37.2013.94 e 24.77.2013.48. Pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas da Paraíba SA em face do despacho 1178.2015, que negou provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente em face ao autoinflação número 1 de 2013 da SFG e de outras providências. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. As usinas termoelétricas UT, Termo Nordeste e Termo Paraíba, cada uma com 170.000 kW de potência instalada, ortogás das centrais elétricas da Paraíba SA e PASA, tiveram sua energia comercializada no leilão A-3 de 2007 na modalidade por disponibilidade. Mediante o auto de infração 01 de 2013, a SFG, em 11 de março daquele ano, aplicou a penalidade de multa de pouco mais de R$ 5,5 milhões a EPASA, por não atender as solicitações de despacho efetuadas pelo Operador Nacional dos Sistemas e pela conservação inadequada de bens e instalações das usinas. E outros procedimentos em desacordo com os requisitos legais e regulamentares e contratuais aplicáveis, com pedido de celebração de termo de ajustamento de conduta. Em 1º de abril de 2013, a EPASA interpôs um recurso administrativo, cumprir efeito suspensivo contra o auto de infração, solicitando o cancelamento de todas as penalidades presentes no auto, ou subsidiariamente a conversão da multa em advertência, ou ainda a revisão das penalidades. Na mesma data, a EPASA requer a formização de termo de compromisso e ajustamento de conduta, para que houvesse aplicação do valor da multa na adequação das UTEs, Termo Nordeste e Termo Paraíba, aos padrões legais. Em 6 de dezembro de 2013, a SFG se posicionou favoravelmente no estabelecimento do TAC, por meio da nota técnica 94. Tal recurso administrativo foi indeferido nos termos do despacho 1178, que resolveu conhecer do recurso administrativo interposto pela EPASA, no mérito negado e provimento, para manter na íntrega a multa imposta pelo auto de infração, e não acatar a proposta de assinatura de TAC entre a EPASA e a ANEL. Em 6 de maio de 2015, a EPASA apresentou o pedido de reconsideração, com o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida por meio do despacho 1178, por meio do qual foi negada a formalização do TAC. Em 11 de maio de 2015, por meio do despacho 1430, o diretor-geral decidiu acatar o pedido de reconsideração da EPASA, para suspender a aplicabilidade de multa até a decisão final, dado um efeito suspensivo. De fato, a matéria relativa ao pleito de formalização do TAC foi decidida em única instância, pelo colegiado, inclusive porque a SFG, quando exerceu o juiz e a consideração, o fez somente para manter a integralidade da decisão constante no auto de infração. Após a reunião realizada em 29 de maio, a EPASA protocolizou a carta 24, de 9 de julho, com sugestões de medidas adicionais à proposta de TAC inicialmente apresentada. Em 18 de fevereiro de 2016, foi realizada a nova reunião do meu gabinete, com representantes da EPASA, em que eles ainda incluíram mais algumas novidades na proposta. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se na análise do pedido de reconsideração de proposta de termos justamente de conduta, solicitado pela EPASA, alternativamente à penalidade resultante do auto de infração 1 de 2013. A empresa requer, em síntese, o conhecimento do pedido de reconsideração por sua tempestividade e preenchimento dos requisitos de admissibilidade legais, a reforma da decisão para que seja cancelada a multa e admitida a total procedência para a formalização do TAC proposto, e 3, exposição por parte da ANEL dos termos e condições entendidos como necessários para que o ajustamento de conduta seja admissível. A luz do que dispõe o artigo 50 da Resolução Normativa 173-2007 é cabível a interposição de pedido de reconsideração em face da decisão especificamente do ponto em que indefere o pedido de formalização do TAC. O despacho 1.178 foi publicado na área oficial no dia 28 de abril. Dessa forma, o prazo recursal iniciou no dia 29 e terminou no dia 8 de maio. Deve-se, portanto, concluir pela tempestividade do pedido de reconsideração. Além disso, as demais condições de conhecimento estão presentes. Então, no mérito à Resolução Normativa 333, de 7 de outubro de 2008, estabelece os critérios e procedimentos para a celebração de TAC entre a ANEL e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços de instalações de energia elétrica. A IPASA solicitou a celebração de TAC apresentando o plano de ação, cronograma e investimentos previstos para regularização das não conformidades levantadas pela SFG nas UTS Termo Nordeste e Termo Paraíba. E o voto condutor do despacho 1.178, que decidiu por não acolher a formalização do TAC e manter a penalidade de multa, argumentou no sentido de que, apesar do posicionamento favorável da SFG, a assinatura do TAC não considera adequada a tal proposta, considerando que as usinas foram contratadas na modalidade de disponibilidade, essas deveriam ser despachadas em momentos de restrição de geração das demais usinas do Sistema Interregado Nacional, fato que ocorreu com limitações de operação nas usinas da IPASA, o que caracteriza um fato grave. As ações propostas pelo agente já deveriam ter sido implementadas desde a sua entrada em operação. Não há contrapartida do agente que beneficie o consumidor. Nada que as ações pretendidas pela IPASA são apenas para manter as instalações em condições de operação, não trazendo qualquer eficiência adicional às unidades geradoras. Dessa forma, não concordo com a assinatura do TAC e, ao mesmo tempo, mantenho a penalidade de multa aplicada pela SFG. Esse foi o fundamento do voto acompanhado pela diretoria. Em seu recuso, a IPASA mantém o entendimento de que a proposta já apresentada demonstra o atendimento das condições e requisitos necessários ao deferimento do TAC. Entretanto, medidas adicionais que versam sobre a instalação de projetos de eficiência energética nas plantas são apresentadas pelas empresas, quais sejam ganho de potência, aumento de disponibilidade e melhoria no desempenho das máquinas, além de ganhos na operação das unidades geradoras. Ainda assim, entendo que as contrapartidas oferecidas pela interessada são insuficientes para justificar a aprovação de formalização do TAC, o qual deve viabilizar a providência de aprimoramento da qualidade do serviço prestado, inclusive, para além das obrigações já previstas no contrato de concessão. Adicionamento entre abril de 13 e abril de 15, a IPASA concluiu as atividades que constam na proposta original. As medidas adicionais apresentadas encontram-se em curso, com exceção da proposta de melhoria do desempenho de máquinas, que só seria realizada se formalizado o TAC. Nesses termos, não parece razoável firmar TAC, considerando investimentos já realizados ou em cursos, ainda que se mantenha o monitoramento dos espaços da usina pelos próximos três anos, conforme recomendado pela SFG. O acompanhamento periódico da execução das ações, de fato, seria apenas para manter as instalações em condições de operação. Além do mais, conforme disposto para o segundo artigo 9º da Resolução Normativa nº 333, as obrigações decorrentes do TAC são autônomas, e nada se alterando, dispensando ou diminuindo as obrigações às quais está sujeita a concessionária, permissionária ou autorizada na virtude do respectivo ato de outórnia, das leis e dos regulamentos aplicáveis. Do exposto para o TAC formulado pelo EPAS, alternativamente, a imposição da penalidade resultante da autoinflação deve ser indeferido. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.18.37.2013, dígito 94, e no processo 48.500.24.77.2013, dígito 48, voto por conhecer e no mérito negar provimento ou recurso interposto. Ao pedido de reconsideração interposto pelas Centrais Elétricas da Paraíba, S.A. e PASA, quanto à celebração de termos de compromisso de ajuste de conduto, alternativamente, a imposição de penalidade resultante da auto de infração e manter a penalidade de multa no valor de R$ 5.571.443,48 a ser recolhida em conformidade com a realização vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer e no mérito negar provimento ou recurso interposto pelas Centrais Elétricas da Paraíba, S.A. e PASA, quanto à celebração do termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, alternativamente, a imposição da penalidade resultante do auto de infração 1.2003, S.F.G. E também por manter a penalidade de multa no valor total de R$ 5.571.443,00. E esse era o último item da pauta, portanto, declaro encerrada essa oitava reunião por coordenada a diretoria. Um bom almoço a todos. E aí Obrigado.